O que está passando na sua rádio? Os mais bravos que está tendo Dio do platinho Puta suta, 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 senta as putas gostas Putas sarras, putas rossas, putas sentas Putas rossas e depois sarras Você só se sente sarras Putas rossas, putas sarras Mete com vontade, me chama de puta Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Me bota de quatro, me chama de puta Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Eu vou gozar bem gostosinho, novinho não se acalme Pode foder a minha chota até a gente quebrar a cama Eu vou chamar o teu fogo, eu vou gemer bem baixinho Até tu gozar na minha cara todo esse leitinho Eu vou chamar o teu fogo, eu vou gemer bem baixinho Até tu gozar na minha cara todo esse leitinho Putas, 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 sentas, putas, gotas, putas, sarras Putas, putas, sentas, putas, rossas e depois sarras Você só se sente sarras Puta rosas, puta sarras Bota, bota tudo na minha xota Bem, bem devagar Então mete, então mete em mim Então soca, então soca em mim Bem devagar em, bem devagar em Bem devagar em, bem devagar em Mas lemas, tua hat 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 Tio, truplanin Sintaputari